Bom, e aqui mais um detalhe pra você, que é a questão dos capacitores, né? O uso de capacitores e spike absorvers, tá? Aqui eu vou explicar pra você, já expliquei alguma coisa sobre os capacitores na aula de elétrica e eletrônica, tá? Mas aqui eu vou trazer pra você, explicando mais um pouquinho aqui. Um drone típico, né, de 5 polegadas, ele consome em torno de 100 amperes, mais ou menos, em aceleração total, né? Então, esse enorme consumo, né, de corrente, ele sobrecarrega a bateria do drone, né? Causa algo conhecido como pico de tensão, né? É esse cara aqui, a gente tem uma tensão constante aqui, e esse cara, devido ao alto consumo de corrente, ele vai ter um drop de voltagem muito rápido aqui, e no momento que ele vai estabilizar, essa tensão tende a subir muito, né, muito alto aqui, tá? Então, esse pico de tensão, ele afeta todos os tipos de drone, né? Principalmente se a bateria estiver subdimensionada pra configuração do drone, a configuração total de corrente, né, que o drone tá consumindo ali, beleza? Eu já expliquei isso na primeira aula pra vocês ali na classificação, né, dimensionamento dos componentes do drone ali pra escolher. Então, a gente vai ver isso com detalhes depois na aula de baterias, tá? Esse pico de tensão, que ele é um fenômeno que a tensão da bateria, ela aumenta, né? Que eu falei pra vocês, porém, se aumente, né, pelo grande consumo de corrente que tá acontecendo aqui, né? Então, esse pico de corrente que a gente pode solucionar, né, a gente pode resolver esse problema aqui usando um capacitor e um spike absorver, né, ou um capacitor só, ou um spike absorver, que eu vou falar pra você já, tá? Os capacitores mais comumente usados são conhecidos como capacitor low ESR, né, que é o mais usado nas configurações de drone aqui, tá? Então, esse capacitor, ele reduz drasticamente o pico de tensão e ajuda a filtrar frequências, né, de ruídos que são gerados pelos componentes do drone, né, em movimento e tal, e esse pico de tensão que a bateria gera, tá? Claramente, a gente, você pode sentir a diferença, né, de voar um drone com e sem capacitor, né? Embora os fabricantes de ESCs aqui, eles tentam integrar vários capacitores, que eu mostrei pra vocês nas outras fotos ali, nos ESCs, né, eles geralmente não fazem um bom trabalho nessa questão de redução do pico, né? Ele faz mais o trabalho na questão de ruído, né, redução de ruído que vem ali do chaveamento dos motores, tá? Portanto, a gente tem que usar um ou mais capacitores em uma, num drone, né, numa construção bem sólida, que é uma boa prática, tá? Então, usar mais de um capacitor, inclusive, não tem problema, você pode usar quantos capacitores você quiser aí, tá? O capacitor tem que ser soldado o mais próximo possível da controladora de voo pra ajudar a reduzir os ruídos ali, a filtrar, né, os picos de tensão também, mas ele também pode ser soldado ali no cabo da bateria do drone, tá? O spike absorver, que é esse carinha que eu tô mostrando aqui pra você, tá? Ele é constituído por diodos tipo TVS, né, que são componentes específicos pra absorver picos de tensão em microsegundos, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, a gente tem aqui, por exemplo, em 6S, quando tem um spike, né, essa tensão vai lá pra cima, quando a gente tem só, esse aqui é um capacitor normal, né, um capacitor eletrolítico, aqui a gente tem vários capacitores atuando junto, né, então a gente pode colocar dois, três capacitores no circuito, é comum montagens acima de 4S, né, a gente colocar dois, três capacitores na montagem como um todo pra ajudar nesse tipo de situação aqui, né, e se a gente tem, né, a nossa montagem aí com o spike absorver e um capacitor junto, a gente tem aqui um corte, tá vendo? Em vez desse spike ser absorvido, né, pelo capacitor, a gente tem um corte aqui na tensão, né, então esses componentes do tipo TVS, né, os diodos TVS, eles são mais efetivos nesse trabalho do que os capacitores sozinhos, né, então é uma boa prática a gente combinar o uso de capacitores, né, low SR, como vocês estão vendo aqui, com o spike absorvers pra que a gente tenha um conjunto mais bem protegido contra pico de tensão, então um complementa o trabalho do outro, tá? Então, lá no modo eletrônica, né, eu mostrei pra você uma dica lá só sobre a importância de usar capacitores nas montagens e o melhor posicionamento desses caras, né? Se você ainda não viu, dá uma conferida lá, volta lá no modo eletrônica elétrica, tem uma aula lá bem bacana, muito prática ali mostrando essas configurações de uso de capacitores e tal e explicando isso, a importância de você usar esses capacitores aí na montagem, beleza?